Música Até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos suspeitado E a Ele seja pela mão, pela glória E a Ele seja por favor e toda adoração Amém, Deus? Bem certo que nós ficamos um pouco eufóricos nesse ano Quando chega nesse ano, né, Mãe Mãe Mestre? Mas nós não podemos nos esquecer Porque o nosso Deus foi em nome dele E Ele continua sendo o mesmo Deus O mesmo Deus digno de amor O mesmo Deus digno de glória O mesmo Deus imanecível De toda adoração O mesmo Deus Ele não mudou O que nós estamos fazendo aqui nessa noite Reunimos o nome dele É porque nós temos um propósito E o propósito é de agradecer, meu amigo Nesse pouco tempo que nós estaremos aqui Amém? Nesse pouco tempo que nós estaremos aqui Nós iremos agradecer a Deus do Senhor junto Eu sei que você faz isso na tua casa Eu sei que você faz isso no seu trabalho Eu sei que você faz isso no meu trono No ônibus, no carro Eu sei que você adora o Senhor Mas esse tempo é o tempo que Deus recebou Para que nós juntos Peçamos adorar a Ele Amém? Se você quiser se colocar de pé Faça isso em nome de Jesus Amém? Amém? A palavra do Senhor muito conhecida No Salmo 126 Diz quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Senhor Foi como um sonho Então a nossa boca se encheu de risco E a nossa vida de cantos E a nossa vida de cantos de alegria Até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim Coisas grandiosas fez o Senhor por nós E por isso ensinamos a eles Senhor Restala-nos Assim como enches o leito Os ideios do deserto Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria Olhando Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Amém? Amém? Eu sei que o Senhor Estender esse microfone Para os irmãos Eu sei que todos nós temos uma palavra de gratidão Ao Senhor Todos nós Temos uma palavra De gratidão ao Senhor Gratidão Porque Ele é Deus Porque Ele é Senhor Porque Estamos cuidando mais um ano E tantas coisas aconteceram Poder morrer com algo Coisas boas Como também coisas ruins Mas olha você E que bom que você está aqui Olha você Isso é sinal de que Há um Deus poderoso Que cuida de você Isso é sinal de que Há um Deus Zeroso Que zera Por você Isso é sinal de que Há um Deus Poderoso Que luta Com você Será que você pode fechar as suas mãos? Obrigado 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 E o que você quer dizer? Só isso, só isso! Eu não vou ficar aqui assim... O que você quer dizer? 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 Obrigado. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Eu posso sentir a tua presença em os seus braços. Eu posso sentir a tua presença em os seus braços. E posso sentir a tua presença em os seus braços. Obrigado. 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 Com justiça em reina E majestade em reina A minha jornada vem A vida foi Comprimado o meu Senhor Aquele que faria o teu coração Cantar no vale Ele reina Com justiça em reina E majestade em reina Ele reina Com justiça em reina E não me majestade em reina Aquele que te derra Aquele que te derra тот que tem O Elo Aquele que me faz sair mais e mais Aquele que me faz sair aos seus pés Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que me faz sair aos seus pés Aquele que me faz sair aos seus pés Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que me faz sair aos seus pés Aquele que me faz sair aos seus pés Aquele que me faz sair aos seus pés Em majestade ele reina Ele reina Com justiça ele reina Aquele que me faz sair aos seus pés 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 Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que me faz amar mais e mais Aquele que ama o céu para ver Aquele que faz amar mais e mais Ele nem dá Com justiça Ele reina Com justiça Ele reina Em majestade Ele reina Ele reina Aquele que faz amar mais Aquele que faz amar mais Aleluia! 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 É só chamar Não preciso de vontade Eu quero de verdade Eu sou meu pai É só chamar Não sou do que me entende Eu quero de verdade Eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que eu sou teu lugar É muito confinante meu pai Você que sabe que agora será Eu sou o mesmo que eu sou teu lugar Eu sou o mesmo que eu sou teu lugar Eu sou o mesmo que eu me entende Eu sou o mesmo que eu sou yo Eu sou meu pai É só chamar Não sou de verdade Eu sou o mesmo que eu sou eu Eu sou meu pai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Essa canção que nós já vamos ver no Brasil, ela diz que eu não te vivi se eu não tenho o amor de voltar. Ela diz mais, eu só tenho a ti. Aleluia. Eu só tenho a ti, Senhor. Eu só tenho Deus a palavra de vida eterna. Amém. Amém. Os descintos disseram, para onde nós viemos a Deus? Para onde nós viemos a Deus? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. Sabe querido, nada compra Neste momento que nós estamos vivendo aqui Nada surpre Neste momento que nós estamos vivendo aqui Esse momento que Não foi nós que nos derrubamos Ou nós que nos separamos Mas foi o próprio Deus Quem marcou este encontro O próprio Deus que a gente trouxe O próprio Deus que te escolheu Para estar aqui nesta noite Para adorar a Ele Para glorificar a Ele Independente das circunstâncias Independente das situações Dos problemas Vale a pena adorar a Ele Talvez você possa até estar dizendo aí Consigo que ele está ligado Mas você não conhece o que eu estou passando Mas deixa eu dizer uma coisa para você Nada do que você está passando Se compara ao que Deus pode fazer A que eu vou Mas no que está acontecendo Se compara Ao que Ele pode realizar Na minha vida e na tua vida Ele pode mudar Na minha vida e na tua história E estará com Deus Ele pode mudar O que eu estou passando O que eu estou passando O que eu estou passando Porque Ele é Deus Porque Ele é Senhor Porque Ele é Senhor E o controle está nas mãos dEle O controle está nas mãos dEle E se você não levantar as suas mãos E se beber aquele arroz Até agora Porque está com a mãozinha assim adorando A mãozinha dele assim adorando Olha lá Dá uma olhada nisso Aleluia 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 Ó Seu Senhor, descer de céu, Deus grande, Senhor, Deus Todos os tempos passados, mostra meu braço forte, ó Grande Rei Postar esta glenção, Deus do perjuíру Tem mais uma vez que a vida Todo meu ser Faz eternidade, sangue, carbo natural Vida bem a nós que somos Pobre a nós Amigos, amigas, amigas 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 Amigos, 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 amigas É em teu coração Como a feita de um ser de contigo É em teu coração Como a feita de um ser de contigo Ensina a grava para suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou falar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou passar aqui a vida Diante do teu altar Deus, diante do teu altar Até que o Senhor venha Eu vou falar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou passar aqui a vida Diante do teu altar Deus, diante do teu altar Eu não vou descansar Com a vida de ser bom de Deus Ensiga-me a clamar e suplicar Até que o Senhor venha Em meu coração Com a vida de ser bom de Deus Ensiga-me a coração Com a vida de ser bom de Deus Ensiga-me a clamar e suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou amar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a vida de Deus Eu vou gastar a vida de Deus Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a vida de Deus 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 Eu quero aproveitar e abrir um curto espaço para você que quer, para você que tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Vem aqui, se você quiser falar uma palavra, pode vir aqui, porque eu sei que você tem uma palavra de gratidão ao Senhor, ou até mesmo ler uma palavra e passar pela igreja. Fique à vontade, mais um de cada vez para me dar um de tudo. A boa, não sei que quando a gente abre um espaço assim, tem um monte de gente, e eu continuo dizendo, se você não vier, alguém me vê. Ele está aqui, amém? Tem alguém aí que tem uma palavra de gratidão ao Senhor? Fique à vontade, está aberto no espaço. Amém. O Pai Senhor Jesus. Amém. Depois que tem muitos, aí o jogo tem. Segundo o Pai Senhor. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, ao novo ocorrer nesses anos todos. Agora, não acabou de faltar poucos dias, mas eu já sou grata ao Senhor, por tudo que Ele tem feito comigo, com a nossa igreja, com a minha família, e até que Ele tem nos ajudado. Eu sou muito grata. E eu queria fazer o coração com vocês. Amém. Porque o ano de 2024, eu creio que o Senhor vai ser, vai ser um ano de, de recomeço. E o Senhor vai nos renovar, vai nos avivar, e vai nos dar força para o ano de 2024, para nós levantar com força, com toda a coragem. Amém. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Soberania e terra, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos, Senhor Jesus amado, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor Jesus amado, Pai Senhor, continua ficando conosco, nos guardando, nos segurando, Senhor Jesus amado, de toda a tarde no maligno. Senhor Jesus amado, guarda nossas crianças, guarda a Tua igreja, guarda a nossa liderança, nossos pastores, Senhor Jesus. Guarda nossos familiares, Senhor Jesus amado, porque eu creio que o ano ainda não acabou. Eu sei que o Senhor tem coisas novas no ano de 2024, Senhor Jesus amado. Para mim, para conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, desce do céu, Senhor Jesus, abra com portas do céu, Senhor Jesus amado, para nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus amado, Pai querido, nos renova, Senhor Jesus, por nova unção, Pai. Nos renova, Senhor Jesus amado, com o avivamento do Senhor. Nos renova, Senhor Jesus amado, Pai querido, porque eu creio que as bênçãos do Senhor são para nós. como para os Seus filhos amados, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço nesta noite, Senhor. Neste dia, dia 27 de dezembro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda nossos pastores também, Senhor Jesus amado. Dá, Senhor Jesus, entendimento, sabedoria, Senhor Jesus. Guia os passos deles, Senhor Jesus amado. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá direção, Senhor Jesus amado. Porque eu creio que o Senhor, Pai amado, Pai querido, é um Deus, meu Pai amado, que nos despeça a nossa irmã vazia. E o Senhor, Pai amado, Pai querido, se bebeja por nós, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Criado, Pai, do Filho e do Filho e do Filho. Quero ver o Senhor. Quero ver as a Língua. Quero ver o Senhor. Quero ver o Senhor. Se mantém, nós vamos ficar também, vamos adorar. Não é isso? Não é isso? Eu quero ser grato a Deus Por tudo que Deus tem feito Às vezes as pessoas Não tem essa coragem De agradecer a Deus Quero agradecer a Deus por estar aqui de pé Por estar aqui nessa noite Agradecer a Deus Porque eu não sei o que é estar dentro de um hospital com um filho Eu quero agradecer a Deus Porque todos tem saúde Eu quero agradecer a Deus por estar aqui Num tempo de pós-pandemia Estamos aqui Graças a Deus, para a glória de Deus Quem não puder agradecer O seu banco Imagina quem está no hospital Precisando, agora só pedir um abraço Precisando talvez até de uma oração E eu quero agradecer ao Senhor Por toda a bondade dele Por tudo que ele tem feito Por tudo que ele tem feito Eu quero glorificar a Deus Por toda a bondade Que tenha me acompanhado até aqui Agradecer Eu saio daqui nessa noite Graças a Deus Eu já entro por essas portas A agradecer Por toda a bondade dele Que tem nos bondado Somos um povo aqui Para a glória de Deus Bem, somos um povo Abençoado por Deus Então essa é a minha gratidão E a minha gratidão E a minha gratidão E a minha gratidão Obrigado E a minha gratidão São as mãos do Senhor Que ele me deu Eu agradeço ao Senhor Que mesmo em feridade Ele me colocou de pé Eu agradeço ao Senhor Mesmo de ter levado o meu pai Eu estou de pé fortalecido aqui Eu agradeço ao Senhor Mesmo que a minha mãe Esteveu quase faleceu também Ela está de pé Eu agradeço ao Senhor Por estar aqui Louvando e agradecendo Ao nome do Senhor O que nós não podemos esquecer É exatamente isso E a gratidão Ela tem que estar em nossos corações A todo momento E não simplesmente Hoje só tem um culto De agradecimento De gratidão ao Senhor Nós temos que reconhecer A todo tempo Quando nós recebemos Uma bênção do Senhor Nós temos que agradecer ao Senhor Porque Ele reconhece Quando nós agradecemos a Ele Amém? Glória a Deus Amém Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Eu sei que você tem uma palavra De gratidão ao Senhor Eu gosto de ouvir o Alexandre Fábio Não parece que eu gosto de um doutor Vai ser o gol de Deus Amém Eu já olhei a ponteira Ela não fala Abra nas suas mãos Mas rapidamente Aqui Com a Bíblia do Senhor Livro de Romanos Capítulo de número 5 Rapidamente Segundo a bondade do Senhor Amém 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 Eu tenho que ser a palavra de Profunda gratidão Amém 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 Amém. O primeiro versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nós, o Senhor Jesus Cristo. Amados. Eu costumo afirmar que nós que somos filhos de Deus. Nós somos completamente justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não pelo tanto que oramos ou deixamos de orar. Não pelo tanto que consagramos a nossa vida a Deus. Ou pelo tanto que deixamos de consagrar. Nós somos completamente justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo aquilo que Ele fez. Por tudo aquilo que Ele faz. E por tudo aquilo que Ele vai fazendo. A ação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Tem que ser de profunda gratidão. Mas a gratidão muitas vezes. Ela tem uma tal acontecência entre os nossos comportamentos. E que possamos guardar nos nossos corações. A surpresa de que esse ano de 2023. Independente do que cada um de vocês passaram. Porque cada um tem uma laburda para contar aqui. Cada um tem uma história para relatar. O sangue de Jesus Cristo. É quem justificou os passos de cada um de vocês. O favor do nosso Senhor Jesus Cristo. É que fez com que você chegasse até aqui. E eu vou um pouco mais além. A salvação que o Senhor entregou sobre a casa de cada um de vocês. É a razão pela qual você se encontra de pé aqui. É por isso que você é extremamente justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E se em algum momento Satanás olhar para você. E achar que você não é merecedor. Ou digno do que você tem vivido até o dia de hoje. É aqui. Não está tão na cara dele. Não está tão na força dele. E declara a batida no seu peito. Que você é justificado por causa do nosso Senhor. A salvador Jesus Cristo. Então, mantenha em pé. Mantenha firme. Essa chama no teu coração. E essa profunda gratidão. Se porventura tem alguma coisa que você não conseguiu realizar nesse ano de 2013. E mais. 2024 e logo ali. O papai da eternidade. Ele cuida dos nossos dias. E eu costumo dizer que segundo a palavra de Deus. Foi ele quem a escreveu. No ano de 2024. Tem coisas extraordinárias para acontecer na tua vida. Através da tua vida. E em favor daqueles que você tem entregado no altar do Senhor. Agradeça a glândula sempre o nome do Senhor. Porque ele quem cuida dos nossos dias. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplausos. Queridos, um bom tempo. Eu quero compartilhar de uma palavra com vocês. Eu estava no livro de 1ª Crônicas. No capítulo 14. A partir do verso 2. A partir do verso 2. Em 1ª Crônicas. No capítulo 14. A partir do verso 2. A partir do verso 2. A partir do verso 2. O Senhor. O Senhor. Diz assim. Quando os filhos de Deus. Ficaram sabendo. Que Davi tinha sido ungido rei De todo Israel Foi Com todo o exército Prendido Mas Davi soube disso E saiu para enfrentá-los Tendo os filisteus invadidos O vale de Refari Davi perguntou a Deus Devo atacar os filisteus Tu os entregarás Nas minhas mãos O Senhor me respondeu Vá Eu os entregarei Nas tuas mãos Então Davi e seus soldados Foram lá para Algarazim E Davi os derrotou e disse Assim como as águas De uma enchente causam destruição Pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos E aquele lugar Passou a ser chamado Baal Pelasim Como os filisteus Haviam abandonado Seus ídolos Ali Davi ordenou Que fossem queimados Os filisteus voltaram A atacar A atacar O vale De novo Davi Consultou Deus Que lhe respondeu Não ataque Pela frente Mas dê a volta Por trás Deles e ataque Em frente Das amorelhas Assim que você Ouvir o som De passos Por cima De passos por cima Das amorelhas Sai para o combate Pois este é o sinal De que Deus saiu A sua frente Para ferir o exército Filisteu E Davi fez Como Deus Lhe tinha ordenado E eles derrotaram O exército Filisteu Por todo o caminho Desde Gibeu Até Gesé Assim a fama De Davi Espalhou-se Por todas as terras O Senhor Fez Com todas Fez Com que todas as noções O temesse Amém Essa palavra Ela começa Dizendo Que assim Que os filisteus Diga Assim Que o inimigo Ficou sabendo Porque diz Que os filisteus Que era inimigo De Davi Ficaram sabendo Que ele havia Se dirigido Alguém 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 O que que eles fizeram Eles temeram Eles ficaram com medo E agora Davi É rei Davi foi ungido Alguém O que que eles fizeram A Bíblia Diz que eles saíram De imediato Para Prender Davi Para Pegar Davi Esses dias Eu estava Falando Com uma pessoa Eu disse Olha Todas as vezes Que nós nos levantamos Com um propósito Todas as vezes Que nós declaramos Com um propósito Que nós vamos fazer algo Você pode ter certeza De que o inimigo Vai se levantar De imediato Não é depois Irmão Não é depois De um tempo Não é depois De um tempo Ele vai se levantar De imediato Porque ele sabe Que aquilo Que você está Planejando Ainda está Fresco Ainda está Fresco Então ele vai Se levantar De imediato No contra-ataque Para que aquilo Que você planejou Aquilo que você está Pensando em fazer Seja Frustrado Para que ele possa Frustrar Os teus planos Então por isso Que ele já vem Com um contra-ataque Para que você Se frustre Para que você Sucuba Nesse Nesse Levante Do inimigo E aí você Diga para você mesmo Não Eu não vou fazer mais Eu não quero mais Sempre que eu penso Em fazer algo Está sempre errado Deixa eu te dizer Uma coisa A Bíblia diz Que Davi foi ungido A rei E quando os Filisteus Ficaram sabendo Que ele foi ungido A rei Os filisteus Foram Contraí Mas o que eu acho Mais interessante Aqui irmãos É que Davi Ele chega para Deus E diz assim Para Deus Eu posso ir Ele faz outra pergunta Para Deus O Senhor é comigo? Davi Davi era homem de guerra Davi estava acostumado Ele veio de matar Luz E matar leão Ele estava acostumado Ele precisava Perguntar para Deus Mas ele pergunta Para o Senhor Posso ir? O Senhor vai entregar Ele nas minhas mãos? O Senhor é comigo? E aqui eu quero abrir Um parênteses Quantas coisas Nós não fazemos Sem perguntar Para Deus Posso fazer? O Senhor é comigo? Posso entrar? O Senhor entra comigo? Quantas vezes Nós não fazemos Coisas Sem perguntar Para Deus Posso Fazer? E o mais interessante Irmãos É que nós Não perguntamos Para Deus Se nós podemos fazer Nós não perguntamos Para Deus Se Ele é conosco Nesses negócios E aí Quando o negócio Não é errado A culpa sempre é E não mesmo Mas você deveria Falar para você mesmo Você é louco mesmo Por que que você Perguntou para Deus Se era para ir Se era para fazer Agora deu errado Nós fazemos isso Não Nós colocamos A culpa em Deus Deu errado Deus não está Olhando para mim Mas ainda Ela não tinha Ele pergunta Para Deus Se o Senhor É comigo Eu posso ir O Senhor respondeu Vai Eu Os entregarei Nas suas mãos Irmão A vitória Já era certa Porque Deus Disse para ele Vai Eu os entregarei Nas suas mãos Então a vitória Já era ganha Davi sabia Que ele ia lutar Mas a vitória Já era Garantida Porque Deus Disse para ele Eu vou entregar Nas suas mãos Os filhos teus Eu vou dar Nas suas mãos E a Bíblia diz Que Davi Ele vence Os filhos teus Mas sabe Irmãos O diabo Ele não brinca De ser Diabo Não O diabo Não brinca De ser Diabo Então vai dizer Diabo É muito mais Persistente Do que eu e você O diabo É muito mais Persistente Do que eu e você Sabe por que Porque ele já sabe Qual é o fim dele Olha só Ele já sabe Qual é o fim dele Ele já sabe Que ele é derrotado Que ele já é Vincido Ele já sabe Ele sabe Qual vai ser o fim dele Mas todos os dias Ele quer tirar eu E você A presença de Deus Todos os dias Sem cessar Sem cessar Ele trabalha Todos os dias Para que eu e você Nos cansemos E para que nós Abandonemos Ele não brinca De ser Diabo Somos nós Que brincamos A Bíblia vai dizer Que Davi Ele vence A batalha Contra os filhos Teus Mas o verso 13 Vai dizer Que os filhos Voltaram A atacar Mas eles já Não tinham sido vencidos Hein Joana Eles não acabaram De ser derrotados Mas a Bíblia vai dizer Logo na sequência Irmão Porque a palavra de Deus Vai dizer aqui No verso 11 Que Davi Venceu No verso 12 Que o que eles deixaram Digo O que eles deixaram Para trás Davi mandou Queimar E aí no verso 13 A Bíblia vai dizer Que os filhos Deus Voltaram A atacar Ó Davi Não tinha nem descansado Ainda irmão É E aí muitas vezes Vem você Falando Ah já venci Agora Vou descansar um pouco Tá igual aquele homem Que encheu meu cerebro Quem sabe Agora eu tenho fatura Vou descansar Meu cerebro tá cheio Eu tenho o que eu preciso Vou Descansar Louco Louco Ainda hoje Tem que não falar Vou descansar Que descansar O que irmão Quem disse Que nós temos Que descansar A palavra de Deus Diz O Senhor Diz Olha O meu pai Trabalha até hoje O meu pai Trabalha até hoje E eu também Trabalho Porque eu e você Temos que descansar O verso 13 Diz Os filhos Voltaram A atacar Davi não tinha nem Descansado ainda Mas uma coisa Que ele faz aqui Irmão E a Bíblia Deixa claro Que Davi De novo A Bíblia está dizendo De novo Davi Consultou Ao Senhor Irmão Ele tinha acabado De vencer Ele tinha acabado De derrotar Os filhos Deus E os filhos Deus Voltam A atacar Sabe o que ele Davi faz? Pergunta para Deus De novo O Senhor é comigo? Precisado Irmão É claro Precisa Porque O grande perigo Que trouxe para eles É achar que a força Está nos nossos braços E que nós vamos vencer Que você venceu uma luta E você venceu outra Porque a força está nos teus braços Não Minha força A tua força Era a fé de Deus E Davi novamente Consultou a Deus E lhe perguntou Que lhe respondeu Aí Deus dá uma estratégia para ele Olha só Deus dá uma estratégia para ele Do bom Não ataque pela frente Deus está dizendo para ele Não ataque pela frente Não vai pela frente Porque Na primeira vez ele foi Pela frente Ele atacou pela frente E venceu E Deus está dizendo para ele Essa vez você não vai pela frente Não ataque pela frente Mas dê a volta Por trás deles E ataque-os Em frente Das amoreias Assim Olha aqui Olha o sinal Que Deus está dando Para a vida Assim que você ouvir O som De passos Por cima Das amoreias Sai para o combate Pois esse é o sinal De que Deus saiu A sua frente Para ferir o exército Filho de espírito Davi Deus disse para ele Olha Dessa vez você não vai atacar pela frente Dessa vez você vai dar a volta Por trás deles Mas Deus está dizendo para ele Olha Presta atenção O que eu vou te dar um sinal Presta atenção Porque eu vou te dar um sinal Eu não sei se você está entendendo O que Deus está falando Nessa noite Presta atenção Porque eu vou te dar um sinal Ele diz Quando você ouvir passos Por cima das amoreias Quando você ouvir um barulho de passos Por cima das amoreias Este será o sinal De que você pode sair Porque eu já fui na sua frente Deus vai te dar um sinal Parece que eu vejo No Edith Davi olhando Para a copa das amoreias E um monte de soldados Ganharam atrás dele Esperando O sinal dele E ele esperando o sinal Ai meu Deus Tem pessoas que estão esperando O teu sinal Pessoas esperando pelo teu sinal Mas entenda Você só vai dar um sinal Quando você ver o sinal de Deus Não seja afuio Não que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Não pega Deus disse pra ele Eu vou te dar um sinal E parece que eu vejo Davi olhando Irmão Daniel Para a copa das amores Esperando Esperando E esperando Eu não sei quanto tempo Ele teve Eu não sei quanto tempo Ele teve que esperar E talvez você está dizendo Mas Daniel Faz muito tempo Que eu estou esperando Por esse sinal Faz muito tempo Que eu estou esperando Por esse sinal Mas ele está dizendo Nesta noite Eu vou te dar um sinal Então Davi Fica observando O meu sinal E eu acho que a copa das amoreiras Começou A balançar E ele entendeu Que era o sinal de Deus E que ele podia sair Porque Deus já tinha ido na frente Está entendendo? Quando Deus te dá o sinal É porque ele já saiu Na sua frente Quando Deus te dá o sinal Eu não disse Que é para sair Lá abaixo Cuide ele É porque ele já saiu Na tua frente Mas ele está dizendo Espere o sinal Espere o sinal Não saia antes do sinal Não avance o sinal O sinal O sinal ainda não está verde Não vai para sair ainda Deus está dizendo para você Espera Eu vou dizer para você Quando é para sair Eu vou dizer para você Quando é para atacar Eu vou dizer para você Porque quando eu te liberar É porque eu já saí Na tua frente É porque eu já saí Na tua frente E eu já fiz O que precisava ser feito Está entendendo Eu já saí Na tua frente Já fiz O que precisava ser feito Porque eu te amo Porque eu cuido De você Então, irmão A palavra de Deus Nesta noite é Espere o sinal Quando se pode É para o sinal Aleluia Estamos encerrando Vamos adorar ao Senhor No final, irmãos Nós vamos colocar Algumas frutas Aqui nesta mesa E eu gostaria Que você ficasse Mais um tempinho Para a gente Comer uma fruta junto Comer um pão Vai deixar Na outra mesa Na outra Vocês ficam Se vier Ataca do trono lá Então, tem esse pão Fica Fica lá Vamos adorar ao Senhor Tchau Tchau Aleluia! 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 É você Mais perto do ponto Mais perto da face Espando com o peso da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo é me parar Então me tira o medo E me faz dizer que você é sua e meu lugar Faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Feito forte é você E o que me faz é perder as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do ponto Mais perto da face Espando com o peso da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer que você é sua e meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Sua glória é você E o que me faz é você E o que me faz é perder as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você O que me faz é você E o que me faz é perder as pernas Quem tem estado é você Sua voz é você Tendo forte é você E o que me faz cegueira é o teu mar Tudo aberto é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu não quero suprir 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 Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou encarnar nada, e outra devorada, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Eu vou cumprir com o posto, que tudo existe, e vou me cavar, até dinheiro comprar. Amém. 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 Estarmos felizes no mesmo lugar Estarmos felizes no mesmo lugar Primeira vez É o som de um ventre pedoso 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 Encher a casa Encher a casa Em sua 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 casa Se esqueça o outro Agora Vem pra lá 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 Irmãos, eu estava ali olhando ali Me entregando para Deus Eu vou mostrar aqui um símbolo de fogo Pisa, meu irmão, pisa Porque não vai queimar Eu só quero esperar você dar paz Pisa, pisa que o fogo vai descer Pisa, pisa que o fogo vai queimar Agradece o Senhor, agradece o Senhor Só depende de você Na hora da decisão da sua vida Só depende de você Só depende de você Só depende de você Quero ter uma vez que o fogo vai descer Quero ter uma vez que o fogo vai descer Quero ter uma vez que o fogo vai descer Quero ter um descanso Eu quero te adorar por entre nós Não deseja, Your alma Eu quero te adorar por entre nós Mas nada se compara Com a glória que há de mim Oh, eu quero te adorar Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar, enquanto Ele eu irei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar. Eu não sou daqui, na casa voltarei, Ele tem que buscar.